Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também de Vicente Carvalho, sempre na companhia de alguém que se destaca aí na sua área de atuação, nos ajuda a desenvolver os temas do programa. Estamos retornando aí de um período de isolamento social, algumas semanas exibindo reprises aqui no programa por conta aí da necessidade de isolamento social e agora já com essa melhora, aparente melhora no clima, já uma flexibilização, estamos retornando as gravações aqui devidamente todos os convidados, e eu, inclusive, todos aqui no estúdio utilizando máscara, fazendo uso exagerado, às vezes até de álcool em gel e continuando a tocar a vida, tentando, esperando aí chegar a esse novo normal, como todo mundo fala. E hoje tenho a honra de conversar aqui no programa com o ex-vereador Gilberto Benzi, ele que é presidente do PSL de Guarujá, Partido Social Liberal, não é isso, Gilberto? Estar aqui com a gente para conversar, em primeiro lugar, te agradeço de montão a presença, há esse tempo que não temos a oportunidade de conversar, e te deixo um espaço para cumprimentar o telespectador. Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite, Valdir, para mim é uma honra estar no seu programa, um abraço a todos os telespectadores que estão nos assistindo, e bater um papo, né, Valdir? Eu estou até com um pouco de saudade, na verdade, de estar aí ao microfone, até porque já tem já três anos e meio, praticamente, que eu encerrei o meu mandato com o vereador, e aí, vamos, é isso aí, bater um papo, falar um pouco da cidade, da pandemia, do futuro da cidade, de tudo isso. Então, é, exposição. Em primeiro lugar, essa máscara, a CTA Chapa 1, já antes que o telespectador estranho. Essa máscara é da CTA, a Associação dos Caminhoneiros do Sandi, na Rua do Adubo, que agora mudou, né, agora está na Piaçaguera, no terreno que estava a garagem da CIT, e é uma associação na qual vai ter uma eleição agora, no dia 6 do 7, e Chapa 1 é a Chapa que eu defendo, a Chapa do Tomatão, presidente, que eu estou lá com vida desde 2002, você vai longo, 18 anos, que nós estamos na administração, e, se Deus quiser, e com a ajuda das associadas, iremos continuar. Gilberto, como você falou, você tem três anos e meio que você saiu, deixou a Câmara Municipal, né? Verdade. Deixou a Câmara Municipal no meio de um processo eleitoral, onde você se lançou candidato a prefeito, ficando em terceiro lugar. Aquilo foi um momento especial, assim, da história de Guarujá, que você participou. Eu, Waldir, acho que todo mundo que ingrença na carreira política, a grande maioria, tem pretensões de um dia poder ser o chefe executivo, poder governar a cidade, fazer esse enfrentamento das mudanças que se fazem necessárias. E, em 2016, eu me lancei candidato, na época eu estava filiado ao PSDB, eu tive a felicidade e a honra de ter praticamente 23 mil votos, eu falo honra porque isso me orgulha muito, ter esse número de votos, porém não foram o suficiente para mim estar enfrentando um outro candidato no segundo turno. Acabou ficando a eleição para ser definida entre a ex-deputada Raipa Amade, que teve 66 mil votos, e o atual prefeito, o doutor Walter Suman, que teve 36. E naquele momento, é o que eu falo, todo momento é o momento, é naquele momento, por eu estar no PSDB e o partido do prefeito ser o PSB, no estado de São Paulo, o governador e o vice eram da legenda PSDB-PSB, Então, havia um pré-compromisso que acabou se concluindo, e nós fomos apoiar a candidatura do doutor Walter Suman, mesmo ele estando com 30 mil votos a menos do que a outra candidata ao pleito. Dá para dizer que foi uma aposta de risco. Não só uma aposta de risco, eu acho que tem um pouco mais de significado. E aí eu também tenho que fazer menção ao doutor Sidney Aranha, que ficou em quatro lugares, que teve 8 mil votos, e nós conversamos e aí resolvemos dar o apoio em conjunto. E eu acho que isso, eu acho não, eu tenho certeza que isso fez a diferença, tanto eu quanto o doutor Sidney tivemos 31 mil votos, e acabou transferindo quase na sua totalidade, até um pouco mais, para o prefeito. Eu só falo que é difícil você ver, num segundo turno, um apoio maciço e um candidato com menos de 30 mil votos. Eu, particularmente, tinha um pré-compromisso, honrei a minha palavra, compromisso que foi feito verbalmente, foi consolidado, e aí, esse projeto está aí na cidade. Logo em seguida, você ocupou uma secretaria importante, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Fiquei pela secretaria um ano e três meses, e nós tínhamos um compromisso, que em 2018, eu me lançaria candidato a deputado estadual, isso fez parte da tratativa política naquele momento, para poder estar dando apoio em 2016 para o doutor Walter, e em 2018 teria que ter essa reciprocidade. Bom, pelo resultado, eu só tive 22 mil votos, vocês viram que a reciprocidade não foi 100%, né? Até porque, realmente, o apoio que eu achei que viria acabou não acontecendo. Mas, política é isso, vida que segue, a gente tem que ir cada vez mais amadurecendo, né, com o que vai acontecendo e tomando os caminhos. Aquela passagem, aquele período entre o primeiro e o segundo turno de 2016, como a gente falou, antes foi um momento importante da história de Guarujá, uma virada histórica, vamos dizer, que teve muito o papel preponderante da sua adesão e do candidato Cisne Aranha. A reciprocidade que você gostaria de ter tido na eleição seguinte, dois anos depois, seria um apoio maciço para se eleger deputado. Sim, na verdade, eu defendo um projeto político para a nossa cidade, vou dizer. Eu acredito que uma cidade como Guarujá, que tem 230 mil eleitores, ela não pode ficar a século de um deputado estadual, de um deputado federal. Inclusive, tentei fazer uma dobrada, na época, com o deputado federal Marcelo de Coassoni, para que ele pudesse permanecer com o seu mandato, porque as pessoas, às vezes, pessoalizam um pouco a pessoa que está disputando o cargo. Mas nós temos que entender, primeiramente, quem tem capacidade, segundamente, quem tem densidade, porque capacidade é uma coisa, densidade é outra coisa, e quem tem aí uma grande permeabilidade junto aos eleitores. Então, esses fatores, somados, junto ao apoio maciço do prefeito que estiver em exercício, eu tenho convicção que isso é possível. A história da cidade fala isso, que na época do prefeito Farid Madi, quando era prefeito, ele conseguiu, através do seu posicionamento político, trazer todas as suas lideranças, seu grupo, conseguiu eleger a deputada estadual Raipa Madi. Que nunca havia tido contato nenhum com a política, e, diga-se de passagem, fez um mandato, que nem buscou a reeleição, mas fez um mandato, na época, um bom mandato como deputada. Então, a gente entende que a gente tem que buscar alianças políticas para poder construir um caminho nesse sentido. A cidade do Guarujá precisa de um projeto político. Se não tiver um projeto político, nós não vamos conseguir sair dessa mesmice. Por que eu falo isso, Waldir? Porque você vê que nós temos uma carência muito grande na questão da área habitacional. É muito grande a carência habitacional. Uma carência grande ainda na área da saúde. Esse telefone aqui, quase todo dia, me ligam, pessoas mandam mensagem pedindo para poder ajudar, para encaixar alguém na UTI, no Hospital Santo Amaro, para poder encaixar alguém no Hospital Santo Amaro. Quer dizer, então, a carência, ela existe, ela é fato, não há o que se esconder. Nós temos que fazer esse investimento. Então, tem várias prioridades que têm que ser enfrentadas. E eu entendo que esse enfrentamento, somente com o mandato do prefeito, já é uma briga de leão grande. Então, o que eu percebo é que tem que haver um projeto na qual tenhamos aí alguns deputados alinhados com a cidade, que possam trazer recursos, que possam colocar a cidade dentro do governo do Estado na parte do programa. Todo governo, quando lança a sua candidatura, ele lança um programa. Ou é a segurança, ou é a habitação, ou é a saúde, enfim. Algum programa ele lança e ele vai querer executar. Com certeza, um deputado estando lá no Congresso, ou então estando na Assembleia Legislativa, ele vai ter grandes chances de trazer esse programa para a sua cidade, para a sua região. Então, fica aqui, Valdir, a minha mensagem, que eu espero que no futuro próximo haja um amadurecimento político do eleitorado, haja um amadurecimento político dos próprios políticos também, que muitos têm que se amadurecer, cada dia que passa está mostrando que a política está mudando. Quem vier com o discurso, aquela mesmice de faltando creche, do asfalto, buraco, enfim, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nós temos que ter aí, sim, uma plataforma de discutir a cidade, 2021, 2025, 2030, 2040, cidade do futuro. É isso que eu entendo que nós temos que fazer. Isso tem que ser feito a várias mãos. É verdade. Tanto que o processo democrático, eu acho que é o que mais me encanta no processo democrático, é que a cada quatro anos, essa avaliação, ela pode ser feita pelo eleitor, para ver se o atual mandatário, ele continua ou se não, para, substitui. E como é que isso vai acontecer? Primeiro, quem está no mandato vai prestar conta do mandato. E quem está fora do mandato vai apresentar um programa de governo. E aí o eleitor, ele que vai definir qual é o caminho que ele quer para a sociedade. O que está aí está bom? Opa, continuamos. Ah, o que está aí não está bom. Então, podemos mudar. Então, a democracia é essa alternância, que é uma alternância a se salutar, que pode ou não ocorrer. Depende, lógico, dos eleitores. O resultado desse processo todo foi que a cidade deixou de ter um deputado federal, acabou não tendo mais, deixou de ter um deputado ou dois deputados estaduais. E o que muita gente se pergunta, quando olha a quantidade de eleitores de Guarujá, pessoa que é de fora, um político até de fora, como é que uma cidade como Guarujá, que tem mais de 200 mil eleitores, demora tanto e parece ser tão raro, né, eleger um deputado federal, eleger um deputado estadual. É o que todo mundo se pergunta e quem é de fora fica abismado com essa falta de união e de visão aí da classe política, no caso, porque eleitor tem, né? É verdade, Maurício. Você foi muito cirúrgico quando você coloca a classe política como são os vilões. E é verdade. O culpado disso tudo não está acontecendo na cidade não é o eleitor, é a classe política. Porque o eleitor, ele não sente, olhando para os políticos do plantão, um projeto, algo realmente palpável, algo realmente que possa mudar a nossa cidade. E isso, Waldir, eu falo, passa pelo prefeito. O prefeito, o prefeito em exercício, ele tem a condição de fazer toda essa junção, essa união, se ele quiser bancar esse jogo. Mas aí, o que acontece? Na maioria dos casos, ah, eu não vou criar copa para eu ficar lá na frente. Ou seja, ele, por falta de garantia no seu mandato, ele não quer que outras luzes possam brilhar. E isso faz com que ele fique sozinho, porém, a cidade fique realmente carente de investimento. Eu acho que é muito, é um ato muito mesquinha da parte dos governantes, quando agem dessa forma. Eu entendo que eles têm, sim, que apostar numa candidatura de um estadual e de um federal. Mas, de verdade, fazer que quem está na cadeira de mandatário de 01, do prefeito da cidade, ele tem condição de arregimentar um bom bloco, um bom time, as lideranças, as organizações, as entidades sociais, enfim, os clubes de servir, porque ele é o mandatário, ele tem essa condição. Então, o que eu defendo é que, se Deus quiser um futuro próximo, o que estiver lá na cadeira, ele possa ter esse pensamento, que é um pensamento, realmente, que eu acho que vai combater as mazelas que existem na cidade, corrigir o que nós erramos no passado, que tudo isso aqui que nós estamos vivendo hoje é fruto do passado, de erros que foram cometidos, e tentar, realmente, colocar a cidade onde ela merece estar, onde a população tenha dignidade, que a população tenha saúde, que a população tenha uma creche, que a população tenha educação, que a população tenha emprego. Esses cinco itens, acho que a vida da cidade, das pessoas que na cidade de Guarujá, fica realmente contemplada. Bom, cada momento é um momento, né? Agora, um momento é outro. Você, hoje, é presidente do PSL de Guarujá, já está falando 01, 02, já está até com o linguajado. Não, não, não. Você... Eu digo que é o mandatário da cidade. Ah, tá bom, vai. Você, hoje, é presidente do PSL de Guarujá, com uma nova configuração partidária, vamos dizer assim, participa... Juntou ao seu grupo outras pessoas, outras correntes partidárias, outras correntes políticas, e tem outros planos para 2020 ainda, né? Vamos, ainda, conversar sobre essa questão na data da eleição e tudo, mas, hoje, qual é o projeto político do Gilberto Benz, presidente do PSL de Guarujá? Bom, vamos lá. É... O Valdi está cutucando a onça, a palavra curta. Na verdade, eu tenho que até aproveitar esse espaço para dar um agradecimento ao deputado Júnior Bozella. Foi uma pessoa que me convidou a estar à frente do PSL, no Guarujá. Eu, antes, estava presidente do PL, e eu gostei muito da conversa que nós tivemos, e até ele me deu até um pochão de orelha, porque, se eu tivesse ouvido ele na eleição de 2018, hoje eu estaria eleito, porque a votação que eu tive no PSL, eu estaria deputado estadual com mandato. Então, a gente realmente, às vezes, comete alguns erros, a gente não sabe tudo, a gente erra. Lógico, todas as pessoas que tomam ação, atitude, têm como consequência o acerto e o erro também. Então, errei. E, na verdade, nós estamos aqui construindo um projeto. Um projeto não é um projeto do Guarujá, é um projeto que é um pouco mais abrangente. Eu estou na Baixada, o deputado Júnior Bozella está presidente do PSL a nível estadual, está vice-presidente a nível nacional, e ele falou que tem grande interesse que o PSL se fortaleça na Baixada. E nós estamos trabalhando, graças a Deus, montamos a chapa de vereadores, vamos vir com a chapa completa, nós vamos trabalhar para eleger dois vereadores, e é isso aí, Valdir. Acho que o PSL vai ter uma participação importante. Você é candidato a vereador? Não está nada definido ainda no PSL, nós estamos conversando, inclusive vamos ter essa semana, e vai agora entrar uma conversa com o presidente da estadual, com o deputado Júnior Bozella, para definir realmente qual vai ser o papel do PSL no Guarujá. Se nós vamos vir protagonista, vamos vir somente na majoritária, ou somente na proporcional, o que eu posso falar é que hoje o PSL do Guarujá não tem compromisso partidário alinhado com ninguém, nós estamos ainda conversando com todas as quantias políticas, que as pessoas têm que entender. Política é momento. Na verdade, eu estou hoje presidente do PSL. A vez mais tu ajudou o Suma em 2016. Verdade, ajudei. Nós fomos lá, apoiamos, demos um voto de confiança, e ele está prefeito. Hoje, eu estou presidente do PSL, e nós vamos conversar, para entender qual o caminho o PSL vai tomar. Se vai estar na base, se vai lançar candidatura majoritária, se vai fazer alguma aliança, isso não está nada definido. Porque isso, Valdir, não é somente a minha vontade. Isso é fruto de uma conversa que vai haver entre todos os que estão ali filiados no PSL, e aí vamos identificar qual o caminho realmente que o PSL vai seguir. Só que todo mundo tem que entender. Política é momento. Cada momento é momento. Não é porque foi feito um acordo em 2016, que esse acordo é para o resto da vida. Não. Na verdade, isso não existe. A política é mutante. E eu acho que o melhor de tudo, para responder pelos nossos atos, é você. Está aí nos assistindo, o eleitor, que é o que vai realmente definir qual é o melhor caminho. a gente vai pensar que estamos acertando. Às vezes, o eleitor, como nós também políticos, erramos. E o tempo, né? O tempo que vai também mostrar tudo isso, mais para frente. Como eu comentei agora rapidamente, esse ano de 2020 está diferente em tudo. A pandemia acabou virando de cabeça para baixo, para o lado avesso, seja lá qual for a forma escolhida. Uma coisa é certa. O ano, parece que o ano não começou, ou é um ano que não vai terminar nunca, né? No meio disso tudo, está marcada uma eleição para dia 4 de outubro. Nem se sabe se a eleição ocorrerá mesmo no dia 4 de outubro. Mas eu não queria nem chegar a tanto. Logicamente que isso não depende aqui da gente, depende do Congresso, depende do Tribunal Superior Eleitoral. Mas uma coisa que depende da gente é como que vai se comportar o candidato e o eleitor. Qual é a visão, assim, que você tem conversas com seus pares, né? Qual é a visão, assim, que tem por parte da classe política de como que vai ser essa eleição? Campanha, votação, data da eleição. Existe uma percepção, assim, da classe política do que vai acontecer? Pode, a minha análise é a seguinte, vai ser uma eleição muito difícil. Primeiro, nós temos uma mudança. Nessa eleição agora, não existe mais coligação na proporcional. Já é uma mudança que vai realmente, talvez, ter o maior número de candidatos. Já era significativa. Já era uma mudança significativa, que vinha para 2020 e vai acontecer em 2020. Na questão da eleição, na pandemia, que aí vai a minha maior preocupação, eu peguei convite. Eu, na verdade, a partir de segunda-feira da semana passada, que acabou minha quarentena. E eu fiquei duas semanas de quarentena. Realmente, fiquei com algumas sequelas ainda. Sinto cansaço hoje, ainda estou sentindo. É algo que você não queira pegar. Pegou eu e a minha esposa. Graças a Deus, meus filhos e meus netos não pegaram. Mas é uma sensação muito ruim. Eu já tive dengue. Eu achei que foi pior do que a dengue. Como é que nós vamos para a rua? Vamos supor, hoje, eu sou IgG positivo. Ou seja, eu tenho anticorpos já hoje. Eu não sou mais um transmissor. Assim, eu não transmito. Eu posso até ficar sem a máscara. Eu não transmito mais pelo ar, pela tosse, pelo espirro. Eu não sou um transmissor. Porém, não tem como identificar quem é e quem não é transmissor. Quando eu falei para o Valdir, Valdir, eu posso casser a máscara. Eu falei, mas o eleitor, o telespectador está lá e não está sabendo. Enfim, eu acho melhor a gente seguir um protocolo. E eu falei, acho que isso é legal. Vou dar o exemplo. Mas o que eu entendo, Valdir, é que vai ser uma eleição complicadíssima. Eu sou um cara, quando eu vou para a rua, a gente vai lá, amassa, no povo, conversa aqui, passa ali, fala com as pessoas. Quer dizer, está difícil. As pessoas estão meio retraídas e com razão. Tem que estar, porque estão com medo. Tem pessoas que são assintomáticas, tem pessoas que têm outros problemas que podem estar realmente evoluindo um quadro com um estado mais crítico. Vamos supor, eu tenho lá o presidente do sindicato, que falei a povo do Tomatão. Então, ele está internado no hospital na costa, porque o caso dele teve que ter internação, porque ele, como porta de oxigenação, teve que colocar o oxigênio. Enfim, já está há uma semana internado. Cada caso é um caso. Porém, Valdir, as pessoas não estão levando a sério. Esse final de semana, eu peguei o meu carro, passei na hora da praia, na paradinha na Praia do Tombo. É brincadeira o que eu vi. O que tem de gente chegando com um carro, com um rec, com prancha de surf, pra surfar, enfim, aquela festa. Então, realmente, estava uma festa na praia. E não vou falar que é culpa da situação, porque não tem como segurar. Não tem como. A gente não tem efetivo pra fazer o ataque. A guarda ia lá, ela ia em horários alternados, tirava o pessoal da praia, o pessoal subia pra Corçadão, aí condensava um pouco mais, depois saía. Enfim, muito complicado. O governo hoje está passando por um momento muito difícil. Não vai ser fácil. E a eleição, voltando ao que se colocou, vai ser uma eleição complicada, independente se for dia 4 de outubro, se for dia 15 de outubro, se for dia 6 de dezembro. Vai ser uma eleição complicadíssima. Porém, nós temos também uma Constituição que não podemos desrespeitá-la, porque o mandatário vai até o dia 31 de dezembro. Não temos como dar o mandato que eles não forem eleitos pra isso. Vai ter que ser feita a eleição. Só que vai ser uma eleição que eu acho que vai ser complicada. Espero que no mês que vem, no mês de julho, que estão falando que vai ser o pico, realmente essa curva, ela comece a fazer. Fazendo a curva, aí você já começa a ter um pouco menos preocupação. Você não pode relaxar nunca. Vai ter que estar com a máscara, lavando a mão com água e sabão, usando álcool, enfim. Nós vamos ter um novo comportamento até que a vacina, ela seja realmente testada e aprovada e todo mundo possa se vacinar. Senão vai estar todo mundo sujeito a estar com esse problema de Covid. Você falou um negócio certo, a flexibilização foi pra dar um pouco de alívio aí pra atividade empresarial, atividade comercial. Mas as pessoas entenderam como uma liberação total. E cá entre nós, a Guarda Civil e a Polícia Militar, tem mais coisa pra fazer do que ficar na praia tentando convencer as pessoas que elas podem ficar doentes, né? É um momento delicado, né? Que passa justamente pela empatia das pessoas por aquilo que tá acontecendo, né? Olha, mais uma coisa me chamou a atenção. A gente tá numa região metropolitana na qual temos nove cidades, que existe o Condézio, que estão se reunindo praticamente diariamente, através de lives, né? Estão fazendo as reuniões pra poder sair cada um com a sua eleição de casa. Agora, tenta fazer eu entender, porque Santos, a praia vai funcionar das seis às dez e das dezesseis às dezoito. Às vinte. E a areia, a areia vai até às vinte, a água até às dezoito. E o Guarujá só é de manhã. Então, realmente, fica uma coisa, no meu ponto de vista, difícil de entender, porque quanto maior for a minha janela, mais eu vou tender a diluir. Vou ter mais pessoas ocupando a janela, estragamente, tenho menos pessoa condensada. É o meu pensamento. Pensamento lógico. Quer dizer, mas nem todas as ações têm que ter lógica, né? Deve ter algum outro estudo que fala, vai ficar só de manhã. Porém, Santos, parece que não teve acesso a esse estudo. Santos tá vindo de manhã e tá vindo de tarde. Aí o cara que tá aqui, o munícipe, fala assim, por que Santos pode aqui e não pode? O ventre toca lá, não toca aqui? E tava tão, eu tava achando tão interessante no começo da pandemia, essa união da classe política dos nove prefeitos. No começo. No começo, parecia que a metropolização tava acontecendo de fato. Você é um cara que pensa política antiga, faz tempo já na região, na Baixada, e você sabe como que essa questão da metropolização sempre foi uma balela, né? Uma coisa, mesmo com a criação de Condé, com a criação disso e daquilo. Mas a metropolização tava correndo de fato, né? Os prefeitos estavam diuturnamente ali se reunindo e tal. E isso tudo, de uma hora pra outra, desandou completamente. Até que um prefeito foi pra casa, chegou em casa e falou assim, a partir de amanhã o comércio abre. É. Sem combinar com os outros. E aí o negócio começa a desandar. Ou seja, a justiça vem, manda fechar, desfaz o decreto. Hoje também tá tendo uma inversão de valores muito grande, né? Nós estamos sendo hoje geridos pelo judiciário. Na maioria das vezes. Que é, na minha opinião, é uma intromissão. Que eu acho que você tem que responsabilizar o mandatário. Porém, o mandatário é o prefeito. É ele que tem que tomar a decisão. Você não pode, toda hora que você toma um ato, vem um outro lá e, que ele nem médico é, é um jurista, e vem e derruba o teu decreto. Quer dizer, então, tá havendo uma confusão, na minha leitura, que nós temos que fazer uma leição de casa, é de cada um ficar no seu quadrado. Legislativo, legislativo. Judiciário, judiciário. E executivo, executivo. Porque as pessoas, às vezes, querem misturar, vamos supor, cobram, às vezes, de vereadores, na questão de obras. O vereador, ele não tem que tocar obra, e nem é função dele. A função da obra é do prefeito, executivo. Isso tem que ser separado. Ao mesmo tempo, quem fiscaliza o prefeito são os vereadores. O prefeito não fiscaliza o vereador, mas os vereadores fiscalizam o prefeito, fiscalizam o orçamento, fiscalizam as obras, teria que fiscalizar tudo isso aí. Então, a gente tem que ter muito claro o que cada um tem que fazer. E, no meu ver, está havendo, tanto no âmbito municipal, no âmbito estadual, como no âmbito nacional, uma inversão de valores, na qual eu vejo que tem alguns atores que estão tomando, estão tungando um espaço que nasceu. Já que você falou que eu estava provocativo, hoje, só para encerrar assim, já estamos esticando o nosso tempo, o ano de 2020, como eu disse, começou com uma grande tragédia na cidade, que foi o deslizamento dos morros e a perda de dezenas de pessoas, de dezenas de vidas, logo depois da pandemia. O que você acha da condução dessas duas crises, desse ano de crises, por parte do governo municipal e também por parte da classe política como um todo, englobando, inclusive, a Câmara de Vereadores, da qual você fez parte com dois mandatos? Dois mandatos. Na verdade, Valdir, a sua pergunta é muito complexa. Qualquer prefeito, qualquer Câmara, pegou pela frente algo inusitado. Inusitado. Isso que está acontecendo no Guarujá, no Estado, no Brasil, no mundo, é algo inusitado, algo que ninguém está preparado. O que vai ter uma grande discussão, não vou nem falar do que foi feito, é do que precisa ser feito. Para agora. Para o futuro. Para o futuro. Nós temos aí um problema muito sério para enfrentar, que é a questão orçamentária, que a conta não vai fechar. o que os pré-candidatos vão estar falando para poder estar fazendo esse enfrentamento. Porque isso aqui é um pote. Esse pote seca. A inadimplência na parte de tributos, nossa, ela foi lá em cima. Bateu recorde. E, na verdade, a população não tem dinheiro. Porque o comércio fechou, tudo fechou, a pessoa não tem dinheiro. Entre no mercado comprar comida para mim poder sobreviver e pagar o imposto, eu vou comprar comida. Eu não. Todo mundo irá comprar comida? O imposto fica para o segundo momento. Até porque tem no futuro uma forma de pagar, parcelado, enfim. Só que a prefeitura vai ter um problema real de caixa hoje. Vai ter não. Está tendo hoje. Eu tive acesso a alguns números e eu falo, nós vamos ter dificuldade. O Guarujá sempre pagou o funcionalismo, 10º do terceiro, no final do mês de junho. Exatamente. esse ano não pagou ainda. Não pagou. A primeira parcela é 10º do terceiro. Ou seja, está jogando uma conta para frente. Vai ter dinheiro na frente para poder pagar essa conta? Então, nós temos que entender que o que passou, se o cara teve aí, nota 10, nota 9, nota 8, nota 7, 6, 5, enfim, que eu acho que na parte da condução política desse assunto, especificamente, foi muito conturbado, nós tivemos um presidente falando num tom, governador falando em outro tom e prefeitos falando em outros tom. Então, só aí mostrou-se um desalinhamento total. Exato. E o mais prejudicado é a população. Porque fala assim, vamos usar máscara. Aí tem um lá em cima que é um cara que todo mundo se espelha, não usa máscara. Pô, se ele não usa, por que eu vou usar? Então, isso tudo fez muito mal para o Brasil. Um manda fechar, outro manda abrir. Um manda fechar, como falei há pouco, um abre, outro fecha e vice-versa. Isso tudo gerou insegurança. Então, eu entendo que a maior discussão hoje, Valger, não foi nem o que aconteceu, é o que irá acontecer. Que nós vamos ter problemas seríssimos pela frente. Humberto, queria te agradecer muito aí pelo seu retorno. Vamos conversar muito aqui ainda antes da votação e antes de tudo, principalmente pela sua leitura sempre da cena política que é admirável. Tanto é admirável que tem o respaldo aí dos seus milhares de eleitores a cada eleição. Obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço. Eu espero continuar na vida pública. A gente tem um carinho, tem uma paixão. Graças a Deus eu tenho as minhas atividades que eu continuo me mantendo independente de estar na política. Eu gosto da política, eu gosto desse corpo a corpo, eu gosto de ir para a rua, eu gosto de conversar e eu gosto de ouvir. E é isso que nós estamos fazendo. Esse momento agora é o momento de ouvir. Onde eu vou na rua, eu quero ouvir você. O que você está pensando? O que você está planejando? O que você não está gostando? O que você pode também ajudar com alguma colaboração? Então, isso que é importante. E eu espero participar desse pleito eleitoral, com certeza, eu vou estar participando. Só não tenho ainda convicção de qual vai ser o caminho, até porque a eleição, eu sempre falo, não nasce somente da sua vontade. Tem que ter toda uma condensação, tem que ter pessoas participando, tanto faz para vereador como para prefeito. A pergunta e a resposta é ninguém faz nada sozinho. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Obrigado a você também pela audiência. A gente volta amanhã com um novo acessibilidade. Até logo a todos. E aí Legenda por Sônia Ruberti